Foi realizado no dia 8 de novembro, no Hard Shop, o coquetel de lançamento da Copa Gazeta, o evento esportivo mais esperado do ano. E para quem esteve no local, pôde acompanhar o entrosamento e a expectativa para a abertura do torneio, que já está na sexta edição. Conhecida como a Libertadores do Amador, a competição tem tudo para ser a melhor dos últimos tempos. O treinador do Esporte Clube São Lourenço, um dos caçulas do campeonato, fala como foi a preparação da equipe. A gente já vem vindo desde o começo do ano, com uma preparação forte, porque a gente tem uma base que já vem vindo há 3 ou 4 anos. E conseguimos a classificação agora para a Copa Gazeta, e agora como nós somos a primeira vez que estamos participando da Copa Gazeta, vamos enfrentar de igual para igual, vamos ver o que vai acontecer aí. Chegar até a competição exige muito suor e trabalho. A recompensa não poderia ser melhor, que é fazer parte do seleto hall de campeões do futebol, Amador. A gente é um time de periferia, um time de associação, mas graças a Deus, com o apoio da parceria, dos patrocinadores que a gente teve, a gente conseguiu fluir esse trabalho e a gente chegou até aqui. Isso foi uma coisa muito grande para nós, representar o nosso bairro dentro da sociedade. Depois de parar com o futebol de alto rendimento, Piá agora encara uma nova etapa na vida futebolística. O atleta Amador, o que significa o que é a Copa Gazeta? Olha, a Copa Gazeta, eu rodo esse Brasil e nunca vi um campeonato amador tão forte como aqui. Acho que o Limeiro é o maior amador do estado de São Paulo. E a Copa Gazeta, como o pessoal fala, é libertadores, mas é um campeonato muito competitivo. Então todo jogador quer aparecer e quer jogar. Eu acho que é o melhor campeonato do amador do estado de São Paulo, se não for do Brasil. Está de parabéns a organização e eu tenho o maior prazer e satisfação de participar. Ter participado da reunião que deu origem à Copa Gazeta, seria um motivo de orgulho para qualquer pessoa amante do futebol. Eduardo Basso relembra como foi o dia em que o projeto foi gerado. É uma alegria enorme, né? Falar da Copa Gazeta, lembrar do doutor Valdemar, hoje com o doutor Roberto, todos vocês comandando a Copa. É realmente emocionante, porque começou assim, num papo até descontraído. Nós jogávamos de sábado no Estudante e você vê a festa que é hoje, a vontade de todos participarem e o que resultou é essa Copa Gazeta. É muita alegria para a gente. Passinho fala da expectativa que o time sub-9 da AABB está para a competição. Você imagina, umas crianças com essa idade que tem a repercussão, que tem a Copa. Eu acho que as crianças estão numa ansiedade muito grande, mas eu acho que os pais, os familiares que ficam ao lado estão mais ainda. E participar da Copa Gazeta, para mim, é uma alegria imensa e para as crianças também. O campeonato é disputado e as equipes se equivalem. Os jogos são decisivos e os times não podem bobear. O dirigente do time campeão no ano passado é modesto e demonstra ser pé no chão. Esse ano, eu não tenho favoritismo. Nós pegamos a chave da morte na Copa Gazeta. Tanto que é que dos quatro, o mais fraco é a gente. Nós vamos jogar contra o vice-campeão, que foi o reunido. Vamos jogar com os dois semipinalistas, que é o Estudante e o São Lourenço. Então, nós somos os mais fracos. Quem é para ser favorito é eles. Só que o espírito do seringueira, domingo já é uma decisão. Nós estamos jogando com o vice-campeão do Amador. Então, domingo já vai ser uma decisão para nós. Patrocinar a Copa Gazeta é importante para a promoção do esporte Amador da cidade. Principalmente em tempos de falta de apoiadores. Ou seja, aqueles que poderiam contribuir, mas nada fazem. É, eu acho que essa Copa Gazeta está crescendo muito na cidade de Limeira, inclusive na região, entendeu? E o esporte estimula a molecada, né? Mas estamos aí, para tudo que deve aí. Não basta apenas ser patrocinador. É preciso dar exemplo de amor ao esporte e tratá-lo como algo importante no dia a dia. Eu sou um amante do esporte. Então, a gente tem que estar praticando. Estar praticando tanto futebol, quanto natação, quanto vôlei, quanto basquete. Isso aí é saudável para a saúde da gente, né? Então, temos que fazer. Temos que estar dedicados ao esporte. Para a vida, para a saúde, para o bem-estar da gente, isso é muito importante. O calendário esportivo de Limeira foi bastante agitado durante este ano. O secretário faz um balanço das competições. Primeiro de maio, graças a Deus, com sucesso novamente. Aí veio o Campeonato Amador, as três divisões. Jogos regionais este ano, Limeira ficando na quarta colocação. Logo depois, veio os campeonatos, as categorias menores, todos os eventos municipais. Jogos escolares, veio com tudo. O Independiente campeão na segunda divisão do futebol paulista. E agora vem aí a Copa Gazeta para coroar o final do calendário. Enfim, fazemos um balanço no total até positivo. O esporte de Limeira em evidência. O município de Limeira está feliz pelo esporte neste ano. Os representantes das equipes foram anunciados. E em seguida, retiraram os kits compostos por bolas e camisetas promocionais da Copa Gazeta. A Gazeta de Limeira, através do programa Segunda Esportiva, agradece as empresas que se uniram em busca de promover a competição. Aos amigos da Foz do Brasil, Somper Supermercados, Unimed Limeira e Eletrosolda, um muito obrigado por acreditarem em nosso trabalho. Obrigado.